Tudo bem, vocês? Bem-vindos a mais um vídeo! E vamos de Westgroove, um joguinho de terror aí, start! Tá aqui no meu PC tem um bom tempo, e é do mesmo criador do Channel 7. Foi um jogo muito bom também. Será que esse daqui vai ser bom? Será que esse daqui também vai superá-lo? Eu não sei. Tava iniciando ali o PC. É, iniciou o PC, mas não deu vídeo, né? Eu não acho que seja uma má ideia. Já mencionou um trabalho... Tá bom, eu vou traduzir. Eu vou deixar a legendada aí, velho, que eu não... É aqui onde eu paro. Ah, tá, tem que clicar. Ah, aqui ele deixa eu ler. Olha aqui tudo. Gente, eu amo um jogo assim. Me deixa ler as coisas, velho. Adoro, adoro. Se eu vier aqui no meio da estrada, será que eu morro? Não. Esse parece ser o lugar. Eu só preciso descobrir como entra. Mano, como assim? Você não tem a chave do lugar, velho? Parece que eu encontrei um jogo de entrar. Parece mesmo, menino. Como você descobriu? Também o baixo, né? Eu não vou tomar um susto do caralho, velho. Tava alto pra caralho ali, não. Ah, mano, eu quero seguir aqui... Que? Porra, foi essa, velho? Por que isso? Caralho, tem um espantalho aqui, velho. É meio assustador. Algum fazedeiro deve ter botado o espantalho aqui. Cara, como... Wtf, que porra foi essa? Ah, mano, eu não vou conseguir jogar essa aqui no alto, não. Que que é isso, cara? Pra quê? Pra quê um... Pra quê isso? Tá trancado. Talvez eu consiga ver algo através do buraco da chave. Ah, vai... Vai ver, sim. Vê aí. Tem ali o símbolo de satanás, já. Bacana. E pula o muro. Você não consegue colar o muro? Vão pular o muro, pegar umas mangas. Ah... Desculpa. Mano, eu não entendi o que aconteceu. Do nada esse barulho. Do nada, realmente, né? Só quis. Só meteu ali um barulho pra... Pra meter em mim, aparentemente. Bela canção. Ah, eu não quero nem falar. Eu quero... Deixa a musiquinha aí, gente. Tá trancado. Talvez eu consiga ver através do buraco. Uhum. Então anota ali, parece. Acho que é um bom lugar pra acertar meu... Meu acampamento aqui, né? A cabana aqui. Ok. Eu espero que eu não tenha esquecido nada. Parece que alguém entrou na frequência do rádio. W6D2G. Esse é John. Você tá me ouvindo? Tá recebendo? Eu? Craig. Sim, o seu sinal é bom. Como estão as coisas? Bem, eu acabei de setar meu acampamento aqui, né? Ótimo. Isso é um trabalho quieto. Vai ser fácil pra você. Você não devia ir tão longe daqui. Eu acho que você consegue ver minha... Minha torre de onde você tá. Sim, eu ouvi no caminho daqui. Não ouvi não. De qualquer forma, fica alerta com qualquer vândalo que entrar. Eles são inofensivos. Apenas crianças estúpidas. Embora seja muito improvável que isso vai acontecer. Só faça seu trabalho. Remova os grafites e qualquer outra merda que as crianças tenham botado aí. O dono não quer que os compradores fiquem assustados com essa... com essa piadinha. Você pode começar pela... pela fábrica principal. O prédio perto dele tá completamente morado. Então você não vai precisar entrar. Ninguém esteve lá por um... por muito tempo. Então pegue qualquer merda que você consiga encontrar. Ninguém vai sentir falta mesmo. Um funcionário deve aparecer amanhã pra checar as coisas e ir te pagar. Eu acho que é isso. Eu vou ficar na frequência se precisar de algo. Valeu, cara! É melhor eu pegar minha esponja da minha mochila e minha lanterna antes de eu ir. Tá, calma. Me expondo. Pronto. Eu ligo? Aham. Que lindo. Ah, eu consigo falar com ele? Tá, eu não preciso usar o rádio. Me atenda. Não preciso entrar na tenda, tá? Tranquilo. Mas aí... qual que é o... Eu não consigo ir além disso. Eu tenho que voltar lá, então? Será? Eu vou voltar lá. É o único lugar que eu tenho. Oh, oh, oh! Filha da puta. Ah, tá trancado. Eu tenho que seguir. Eu preciso segui-lo. Ah, tá. Ele coisou aqui. Parece que tem algo no caminho. É, tem a chave aqui, né? Aliás... Que que é isso aqui, hein? Eu vou tomar um susto. Não? É, o cara entrou aqui, eu acho, né? Deixa eu ver se dá pra entrar aqui. Como eu uso? Pra ter um inventário? Eu acho que não seja aqui. Eu vou lá no outro lado, ó, velho. Que também tava trancado lá. Pô, musiquinha gostosa, viu? Uma pena que tá... Estraçalhando aqui no meu pône. Ele não tá tão bonitinho assim. Tá meio que... Granulado, entendeu? Ah, era aqui, ó. Porta! Nossa senhora, que grosso! Um pentagrama? Eu pensei... Eu pensava que essas crianças fossem mais criativas. Eu deveria limpar isso antes de entrar na fábrica. Vamo, vamo. Eu limpo? Ah, eu queria limpar, velho. Não queria... Ah, é automático? Zoado. Que zoado, ó. Boa música. Ah, corre, velho. Ê! Ai! Tá, vou ter que limpar tudo agora, né? Crianças vagabundas. Ai, ai. Eu consigo abrir isso aqui? Consigo. Eu consigo me esconder aqui? Não consigo. Qualquer coisa... Aqui eu consigo. Não consigo também. Entulhos. Tem entulhos bloqueando o caminho. Ok. Dá pra ver aqui que... Seja lá quem for o dono dessa fábrica. Tem um... Péssimo gosto pra pinturas. Ah, tá trancado do outro lado. Talvez eu consiga ver através do... Do buraco. Do buraco do meu cu. Ih, tem um negócio... Ah, mano. Vai dar mó susto esse negócio aí, velho. Ficar olhando o buraco dos outros. Porra, que zoado, velho. Vai dar um puta susto, né? Não tem nada pra limpar aqui. Tá trancado, talvez... Ah, qual é? Cara, por que você quer olhar tudo? Que que é isso? Ai, pelo amor de Deus, mano. Oxe. Caralho, de 1933? Um jornal de 1933? Ok. Dia 2 de fevereiro de 1933. A cidade de Derryfield está à beira de uma falência. Enfrentando um êxodo de residências sem precedência. Uma parcela significativa de antigos habitantes escolheram se mover pra... Pra cidade vizinha da região. Esse fenômeno integrante chamou atenção tanto de estatísticos, tanto de demógrafos. Embora identificar a exata causa desse problema continue a ser um desafio, acredito que esteja linkado a vários fatores, que vão de problemas de infraestrutura e serviços públicos até o aumento de custo de vida. O debate na prefeitura está atualmente em planejamento, com o objetivo de traçar um caminho pro futuro de Derryfield. Se não forem implementadas mudanças substanciais, o destino de Derryfield parece ameaçadoramente virar uma cidade fantasma. O prefeito Frank Barnes não quis dar entrevista. Não quis ser entrevistado, né? Tá bom. Uma vela acesa. Parece que alguém esteve aqui recentemente. É melhor eu ficar em guarda, né? Ficar em alerta, né? Fica alerta! Fica alerta, hein? Alerta senão vai dar merda aí. Vai dar merda! É, tá aqui ó, sua merda aqui, viu? Parece que essa tauba tá trancando a porta aqui. Tá preso. Eu não consigo tirar com as minhas mãos. Ué! Ah, eu olhei através. Ah, legal. Tá, e aí? Como eu tiro? Mas aí não tem nada pra... Opa! Aqui é outra chave aqui. Olha só, se eu não vejo isso, eu não veria. Tá trancado? Ah, esse aqui. Ai, ai, velho. Oxe. Du... Voltei, foda-se. Eu ouvi barulho aqui. Ah! Calma. Isso aqui tava aqui já? Caralho, a porra desse lugar tá caindo aos pedaços. Eu tenho que encontrar outro jeito de sair. Nossa, que merda, velho. Caiu a saída aqui, velho. Nossa. Ah, vou ter que continuar, né, mano? Infelizmente. Tem uma corda aqui. A porta tá amarrada com uma corda. É muito difícil eu remover por eu mesma, né? Por exemplo, caralho, o quê? Você não consegue fazer nada, hein, ô porra? Achei o martelo aqui, ó. Qualquer coisa tá na cabeça do filho da puta ali. Eu consigo bater? Não. Tem que voltar lá. Olha, eu tô com uma arma, hein? Eu posso bater em você. Não é? Fica... Fica esperta aí, hein? Agora eu posso tirar. Ah. Ah. Bate. Vai. Ah. Pô, fica com esse martelo, mano. Na moral. Ah, tem mais vela acesa aqui, mano. Ah, chamou. Ok. Fica com o martelo na mão. A coisa tá trancada. As dobradiças não estão parafusadas. É, eu acho que eu consigo abrir se eu conseguir levantar a porta de algum jeito. Já sei. Você tem... Então, e a tábua ali, velho, atrás? Você levanta com a tábua aí, ó. Não dá pra pegar? Ah, puta que pariu. Não dá pra pegar aqui do outro lado? Não dá pra pegar do outro lado também. Ah, tá. Eu queimo a corda ali, né, agora. Aí, ó. Perfeito. Perfeito. Fica com esse aqui na mão. Aí, ó. Porra, tudo calculado, né, velho? Tudo perfeito aqui pra mim. Mano, eu correndo pra caralho, né? Vai aparecer um moleque aqui na minha frente. Por que que parou a música? Do nada, né, velho? Do nada. Aí, abre. Abre isso. Perfeito. Sub. Sub. Eu saio? Sai, sai, sai. Essa merda de lugar tá aqui nos pedaços. Eu não sei... Eu não sei porque eles se importam tanto com isso. É bom eu ter certeza de ter removido todos os grafites e meter o pé daqui. Eu não vou fazer porra nenhuma. Foda-se. Eu tô com um martelo agora. Pau no cu. Onde estão meus cigarros? Tenho certeza que eu deixei no meu bolso. Deve ter caído no ponto de ônibus. Eu não tô muito longe. Eu acho que eu posso ir lá antes de voltar pro meu acampamento ali. Tá bom. É, não tá longe mesmo. É bem aqui, né? Caralho, cheio de espantalho, tio. Que que é isso? Eu tô no caminho errado? Tenho certeza que esse era o caminho certo. Como que essa parede entrou aí, né? Parece que tem alguns papéis presos na parede. 1932, outubro 28. Desconfiança e medo se espalham em Derryfield. Numa atmosfera crescente de desconfortos, os moradores de Derryfield enfrentam uma crescente de incerteza. Tá. Não dá pra ler. Março 18, 1932. Caralho, é tudo velho, né velho? Apesar dos esforços da equipe de busca voluntárias, não tem nenhum sinal de Thomas Larry's. Os xerifes de Derryfield mantêm a teoria de que Larry fugiu da cidade por causa de dívidas de jogos pendentes. No entanto, sua família veemente contesta essa explicação, insistindo que tem algo a mais nessa história. Harry Simons, 13 anos, cabelo preto, olhos castanhos. E ele nasceu em 1919, 3 de agosto. Harry Simons. Tem um carro capotado na foto, o texto é elegível. Abril 6, 1932. Aparecido desde dezembro de dia 14, 1931. Os xerifes locais fizeram um avanço significante hoje no caso da estudante desaparecida Ellen Baker, que sumiu há três meses atrás. Uma peça vital de evidência, seu vestido, foi encontrado perto de uma entrada de uma expansiva floresta ao redor da área, né? O departamento do xerife está agora mobilizando uma busca em esperança de encontrar, de localizar a Ellen. Tá, bacana. E a minha saída? Eu preciso pegar meu cigarrinho, eu tô... Eu tô louco aqui, eu vou ficar louco. Ou louca, não sei. Eu tô... Tô louco. Agora eu vou ter que voltar. Pelo menos eu tô com uma... um martelo aqui no meu cu. Eu devo ter me perdido. É melhor eu encontrar meu caminho pro... pro acampamento. Tá ficando... tá começando a escurecer. Do nada surgiu uma parede, surgiu um muro ali... Né? E do nada, outro caminho aqui. Que que é esse caminho aqui? Cara, WTF? Não, é realmente. Loucura. Eu acho que eu tô em bruxa de blé, né? Eu acho. Né? Até aqui não tava aberto não, hein, porra. Madeiras. Ei, peguei. Tá bom, acho que eu vou usar, né? Um papel velho. Peço desculpas sinceramente pela inconveniência de não ter estado presente na sua chegada. Chegou a nossa atenção que um dos supervisores encarou um ataque de urso perto do final de nosso turno. Estamos tomando ações imediatas pra ver essa situação, né? Todo nosso equipamento e máquinas grandes foram transferidas pro armazenamento combinado. Além disso, instalamos armadilha de urso no exterior antes de partirmos. Embora entendemos que essa precaução deveria ter sido nossa prioridade inicial. Peço desculpas por qualquer perturbação que esse incidente tenha causado. Beleza. Então, um ataque de urso. Será que é um urso mesmo? Será que não é outra coisa além aí? Né? Sei lá. Tinha um brother ali, né? Também. Cara... Cara, tô de volta ao campo. É melhor começar a fazer um fogo e entrar na minha tenda. Onde eu faço fogo? Aqui, né? Aí, agora liga. Para. Olha lá. Tudo... Eu tô exausto. Eu acho que eu vou descansar agora. Será que vai? Eu não teria tanta certeza. Eu não teria tanta certeza assim, né, meu irmão? Opa, que horas são? É, já é... Ainda é noite? Deve ser minha insônia de novo. Ah, amigo, não é não. Porra, não é não, cara. Ah, tá. Que susto, porra. John? Você consegue me ouvir? Alô? Provavelmente deve ser interferência. Eu tô... Tô com fome. É melhor comer alguma coisa. Eu trouxe... Eu trouxe o lanche na... Na minha mochila. Tá. Fome. Ah, tá de sacanagem. Eu tenho... Ah. Pronto. Comi. Tá de sacanagem, né? Que porra foi essa? A porra dessas crianças devem ter... Devem ter caído numa... Na amardilha de urso. É melhor eu... É melhor eu checar. Ó, porra. Não desliga, não. Calma, eles pegam aqui meu negócio. Puta que pariu. Ai. Brasil. Eles... Eles cortaram a cerca também? Como eu não ouvi isso? Será? Como que uma criança conseguiria cortar... Quê? Como que criança conseguiria cortar uma cerca, velho? Ué, não tem nada aqui não. E agora? Eu consigo subir aqui? Não consigo também. Eu não consigo avançar, gente. Será que eu tô com medo demais? Ai, mano. Foda-se essas crianças. Volta aí pra tenda. Eu não preciso voltar pra minha tenda. Ah, tá de sacanagem. Eu não preciso usar o rádio também. Tá quieto. Eu não sei se eu deveria ir pra lá. Não sei. Não, não é que não. Tem uma parede ali. Aleluia. Obrigada parede invisível por sempre me ajudar a não ir a lugares que não tenho que ir. Eu vou ter que ir lá na cerca mesmo, mano. Eu vi todo lugar. Eu vi todo local. Tem esse negócio aqui. Tem esse espantalho aqui louco. Ah, não. Tem outro lugar aqui, ó. Ah, eu não tinha visto. Também essa porra dessa luz aqui. Vamo pra cacete. Com todo desrespeito. Oxi. Uma casa? Menino, onde você tá vendo casa? Aqui, ó. É mesmo. Caralho, é mesmo. É verdade. Tem alguém aí? Que porra que essas crianças fizeram? Eu deveria ter percebido elas cortando a porra da cerca. Eu tô fudido. É melhor é checar o que aconteceu. Talvez... Talvez não é nada sério. Porra! Canvas. Eu não preciso tocar nisso. É melhor eu checar esse barulho. Oh, porra. É barulho. Tá enferrujado. Parede. Parece que tem alguém atrás dessa parede. Você tá bem? Eu vou te tirar daí. Não tem nenhum jeito de puxar isso com as minhas mãos. Eu tenho que encontrar um jeito de puxar essa parede. De empurrar essa parede, né? Puxar? É puxar, né? Puxar a parede. Agora eu toco nisso? Tá. Ixi. Ah, quebra aí, né? Quebra aí o cadeado. Cadeadito. Ah, quebrou a maçaneta, velho. Nossa senhora. Eu não queria fazer isso, mas tá aberto. Ah, e eu tô sem... Pronto, pega aí, ó. Ai, caralho. Relógio. O relógio velho não tá funcionando. Cara, eu peguei um cabide. Por que eu vou precisar de um cabide, velho? Tá vazio e caindo. Tem mais um papel. Beleza, o cara começou a escrever em latim aqui. Será que eu consigo traduzir isso? Eu vou tentar traduzir, mano. Caralho, é lá ti mesmo, velho. Aquele que anseou pelo céu sem meu inferno na terra. Ofreço minha alma, me abro pra uma vida livre do pecado. Sem os laços com os quais estou preso. Caralho, profundo. Mattress? Eu não sei o que é Mattress. Tá, extremamente sujo. Legal. Ai, meu Deus. Puta que porra. Ô, velho, tá alto pra porra, mano. Com todo o géspede tá trancado. Talvez eu consiga ver. Ah, velho. Cara, por que você vê através disso? Você vai tomar uma facada no olho. Tá maluco? Trancado. Ai, vê, vê o cu. Pô, será que esse cara olha a cu também dos outros, velho? Pra ficar querendo lar buraco? Ah, eu peguei um cabide aqui pra quê? Pô, eu vou voltar lá, velho. Mas não tem nada. Ah. Ah, realmente, era pra... Oxe. A parede é essa que dá pra puxar com cabide, mano? Que porra é essa? Que? Tá vazio. Que tipo de lugar é esse? É melhor eu meter o pé daqui. Ah, pega isso. Calma aí, né? Vamos ler aqui primeiro, né? Eu estive aqui por dias e ninguém veio me procurar. Eu escuto ele gritando consigo mesmo. É, eu acho que ele é louco. Eu corri muito rápido e eu vi Ralph me chamando por mim, eu acho. Mas era só o espantalho. Eu acho que eles conseguem ver através dos olhos da coisa. Eu tentei achar meu próprio caminho pra cidade. Mas a floresta parece diferente a cada minuto. E a noite parece nunca acabar. Ele me trancou aqui porque eu consegui fugir do porão. Eu encontrei essa fenda, essa chave de fenda, atrás da casa. Essa é a minha única esperança de sair daqui vivo. Ele disse que tá tudo pronto. É, tá quase tudo pronto. Que porra é essa? Mano, que porra é essa mesmo, velho? É um bagulho doente, velho. Ah, bacana, a door. Ih, não tem quem... Caralho, o cara virou outra língua aqui desconhecida pela NASA aqui. Ah, tudo bem, né? Ah, agora eu tô aqui no meu próprio pesadelo, hein? Opa! Abriu a porta aí? Eu consigo abrir isso aqui? Não consigo. Infelizmente, não estarei conseguindo, viu? Mas tá tudo bem. A gente consegue. Vamos fugir dessa. Nessa, não dessa. Estante velha. As portas não abrem. A dobradiça parece enferrujada. Parece mesmo, é verdade. Como você descobriu? Você é tão inteligente. Caralho, eu entrei na porta louca. Eu não abri a outra porta, velho. Ah, tá. Calma aí. Ah, tá trancado. Ai, meu Deus. Olha, vai. Ai, é o susto. Gente, você prepara aí pro susto já. Esse negócio aqui já vai dar susto, né? Vocês já sabem. Ou não também. Sei lá. Às vezes não, tá? Um jornal velho. Dia 26 de fevereiro de 1933. Nesse domingo, a população de Delfield foi atualizada, revelando um decaimento impressionante de 86% desde 1932. O prefeito Branky Barnes abordou agora a situação e, no seu último esforço, obteve apoio pra renomear a cidade de Delfield pra Westgrove, com a esperança de revitalizar a área e atrair novos turistas e moradores. Que porra? Que que é isso, porra? Do nada, velho. Do nada. Isso moveu? Foi? Eu nem... eu nem vi. Eu nem... quando eu entrei aqui eu nem... Ai! Eu falei que ia ter susto? Eu não falei? Eu já... Caralho, porra! Que que é isso? Que que é isso? O tio... O tiozinho tá atrás de mim. Eu tô correndo pra caralho. A porta vai abrir. A porta. Tem a porta mesmo. Sai! Ele tá atrás de mim. Ele tá atrás de mim pra caralho, velho. Tá atrás de mim pra caralho. Eu corri através das trevas. Só vai. Só vai. Eu não ligo. Eu não ligo pra nada. Só quero sair viva daqui da vida. Olha a minha... Olha ali. Achei. Caralho, minha Atena pegou fogo. Caralhos! Oi, gente. Eu tenho um fósforo aqui. Vocês precisam? Ué, eu não consigo subir. Eu não consigo entrar ali. Gente, eu posso participar? Ah, mano. Na moral, velho. Eu não consigo participar, velho. Zoado. Zoado, viu? Ah, mano. É, eu sabia. Acabou. Foda. 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 Muito bom. Muito bom o jogo, mano. Será que ele podia... Quando ele saiu ali, será que ele conseguia me matar, velho? Eu quero muito saber se ele conseguia me matar. Ah, mano. Eu queria poder entrar ali na brincadeira também, velho. Isso que não pode, mano. Sem sinal. Fechou o jogo, velho. Mas, porra... Caralho, muito bom, tá? Muito bom. Gostei muito. E eu espero que vocês também tenham se divertido. Esse foi o West Groove, gente. Próximo vídeo. Estamos de volta. A gente se vê. Um beijão e tchau.